Tchau, Peach! Tchau, 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 Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te mostrar o meu poder ultimamente. Peach! Eu sou Barry! Daisy! Eu sou Jay-Z! Mario! It's a barrio time! Jove! 3, 2, 1, GO! Uh-huh! 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 Oh-huh! Uh-huh! Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. You win. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Let's have some fun! Ready... Go! 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 Game over! Woo! Yay! I did it! You win! You win! You win! You win! You win! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOWSER METAL SONIC A CIDADE NO BRASIL 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 GAME OVER! FIRST! A CIDADE NO BRASIL 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 Specialty, faster than the speed of sound. Specialty, leave it to me. Specialty, I will not be stopped. Start. This is fairly impressive. What's your favorite game? Even if you're interested, do go to our あなたも開か mortが怕またりますね. I think a lot of good at the game is playing as you игры. No, never mind. But overall, this is a gambling game. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 1. Periódico, 1. Periódico! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Jate! Você ganha! O que! Fimpos! I'm ready Team Bowser Growth rule First period Start Face Off Set Sexto! Alright! Face off! Seca! Wooo! Ha-choo! Woohoo! Face off! Seca! Wooo! Ha-choo! 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 1º. 2º. 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 3º. 1º. 2º. 1º. 2º. Face off! 7º. Cut! 1º. 2º. 1º. 3º. 1º. O que é isso? 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 O que é isso?